Inboxing The Walking Dead, 4ª temporada completa, em Blu-Aaron, saída pela Play Art, aqui na capa Rick e Therio, aqui em cima logo, mostrando o disco de extras, apesar do disco de extras ser no último disco, quando não tem episódios e os extras vêm junto, não é um disco específico para extras. Do lado, e aqui no nome tem relevo, do lado, embaixo, o código de barra, aqui atrás, mostrando os avulsos, mostrando o quanto é disco, e esses extras vêm todos no último disco, quando tem episódios do mesmo jeito, não vem disco específico para extras. Aqui, ó, os dois Blues, e a luva dele é legal, assim não cai não, mas eu tenho que abrir assim para poder tirar, é um material bem bom o box, melhor do que os boxes de anime que é a Play Art Lance. Aqui, ó, deixa eu mostrar isso aqui, o que vem o disco 1 e 2, né, que é o primeiro aqui, antes da segunda parte da temporada, e esse aqui, cuidado com os zumbis do Luiz Guilherme, abraço do titio Marco Antônio. Que é, eu fui no evento, ali, comprei o Porunga do vídeo anterior, e eu pedi para o dublador autografar, né, porque eu curto dublado. Se você não curta, só não venha falar merda aqui, mas eu curto. E eu deixei ele fazer isso, eu gostei. Aqui, ó. Bom, apesar de dizer que tem o áudio em inglês 7.1, não tem. Vocês vão ver o menu aí que eu vou gravar na televisão, né, com essa câmera, mas não tem. É o 5, é o 5.1, parece. E todos vêm os mesmos extras, assim, em todos os discos, no outro também tem dois discos, vêm os mesmos extras em todos, só que no último disco vêm extras a mais, que é o que tem dizendo na capa do box. Aqui, ó, imagem de Rick. Episódio 1 ao 4, disco 1. E Michonne, episódio 5 ao 8. E por trás, temos a arte do teu Glenn aqui. Glenn. E não ligue muito para essa sinopse e nenhum nome dos episódios aqui, porque eu já percebi que tem erros. Tem nome aqui que dublado, ou então legendado, não é o mesmo nome, e tá uma bagaceira aqui. É melhor nem ligar para essa sinopse, tá tudo errado aí. Isso tem até... Eu já vi até os caras discutindo sobre essas coisas aqui, a Playart errou na sinopse. E também nas informações que eles passam nas capas atrás. E aqui é onde vem o disco 3 e 4. Tem um Therese na capa. Tão, encontro um monte de zumbi aqui. E aqui atrás... Também dizendo que tem o áudio inglês 7.1 e é mentira. E aqui vem falando dos extras que tem nesse... Nesse Bluie aqui. Aqui temos Therese. Episódio 9 ao 12, disco 3. E o disco 4... Episódio 13 ao 16, com o Daryl. E mais extras, ó. Os extras que tem dizendo... Esses extras aqui, vem nesse disco. Em todos esses discos, nesses dois... Nesses dois também, vem... Todos vem um extra. Que é mostrando uma breve... É... Um breve comentário dos... Dos atores e dos diretores. Falando sobre o episódio do criador também. E também um making-off curtinho. Também mostrando como fez o episódio. Mostrando poucas cenas dos bastidores assim. Em todos vem isso. Mas só nesse último disco... Vem extras mesmo. Com cenas deletadas. É... Desenhando inspirações, efeitos especiais. E vários. Que é... Vem quatro vídeos a mais mostrando outras cenas. Até aí. Agora... Vejam... O menu aí. Pelo menos eu gostei dessa edição. Apesar de ter... Uns erros, né? Da Play Art. Mas essa é... A primeira temporada que eu compro deles. Depois eu vou comprar os outros. Valeu! E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.